E o site Alojuca retorna para Maragogipe, mais precisamente o distrito de Capanema, a cidade fantasma. Por aqui cerca de 300 famílias foram expulsas por traficantes, traficantes ligados à facção Catiara. E olha só, a gente volta aqui, as casas continuam fechadas, a rua continua deserta, mas tem uma novidade. A polícia militar está ocupando o local. Olha aqui, lembra daquele muro que a gente mostrou? Daqui ninguém passava, né? Olha, observe do lado agora a presença de equipes da polícia militar. São viaturas já presentes no local porque a ordem é para que a paz se restabeleça, que as famílias voltem para casa. A gente vai acompanhar, vai desembarcar e vai mostrar todos os detalhes. Olha, você lembra dessa parede aqui? Essa parede, da última vez que Marcelo veio até Capanema, distrito de Maragogipe, era o limite. Era a faixa que a equipe de reportagem não poderia ultrapassar. Não só a equipe de reportagem, como os moradores também daqui dessa comunidade. Ou seja, esse ponto aqui ninguém poderia passar. Aqui a situação começa a ficar tensa. Os criminosos, Jessé, eles ficam lá em cima, no mato, armados, com fuzis, com armas longas, armas de guerra. O detalhe que chama a atenção é que eles estavam aqui no dia que a gente fez a gravação. Eles estavam em pé aqui. E hoje, mais uma vez, durante essa ocupação da polícia, repito mais uma vez, aqui tem várias especializadas. Tem a Rondesp Recôncavo, a CIP Leste, tem equipes do Batalhão de Choque, temos equipes também da Polícia Federal. Isso mesmo, a Polícia Federal também está atuando junto com a Polícia Militar. O grupamento aéreo, o helicóptero da polícia sobrevoa aqui a todo momento. E olha só, no momento que esses policiais chegaram, os criminosos correram, deixaram para trás esse sapato aqui. Eles estavam chupando cana aqui nesse ponto. E eles correram, os criminosos correram. Antes de a gente avançar para onde essas equipes estão, porque foi um pedido da Polícia Militar que a gente não avançasse muito, porque eles estão montando um cerco, então a qualquer momento podemos ter bandidos baleados, bandidos presos aqui em Capanema. O cerco está sendo montado contra a facção Catiara. E a gente acompanha toda a movimentação. Olha só, antes da gente caminhar para lá, onde estão essas equipes, a gente vai entrar nessa rua. Esse vilarejo aqui, o site Alojuca ainda não tinha mostrado. Nenhuma equipe de imprensa mostrou essa situação dessas 300 famílias que acabaram abandonando as suas residências. Foram expulsas, foram obrigadas a deixar suas casas. Casas que eles lutaram para construir, com muito trabalho, muito suor. levantaram os tijolos, compraram portas, moraram. Buscaram o Capanema pela tranquilidade, pela paz. Isso aqui tem uma cachoeira. Aqui do lado tem uma cachoeira, um rio muito lindo. Então, essas pessoas foram obrigadas a deixar esse lar, esse paraíso, por conta da criminalidade, por conta da Catiara. Olha, eu pedi para a gente entrar aqui porque a gente falou da última vez, a gente passou a informação de 300 famílias expulsas. Mas eu acho que o número é muito maior. O número de pessoas, de casas abandonadas, é muito maior. Olha só, Gessé. Essa rua aqui a gente não tinha mostrado ainda, Marcelo. Você que acompanha, espectador do Alojuca, a gente não tinha mostrado. Vou de casa. Olha só, não tem ninguém. Aqui não tem ninguém, ninguém responde. É um silêncio total, mais casas aqui abandonadas. Vamos tentar ali, mais uma vez aqui, que a gente mostra a verdade. Aqui a gente não está, não está aqui para esconder nada, nem passar a mão na cabeça de ninguém. A gente está aqui para dizer a verdade. Olha só, mais uma casa aqui. Olha. Olha. Está vendo? Não tem ninguém. E esse vilarejo todo, Gessé. Eu vou bater aqui em todas as portas e você vai observar que não tem ninguém. Ninguém atende. Todo mundo foi embora. Olha. Cadeado. Casa trancada por fora. Agora, pouco mais de uma da tarde, a situação é essa. Inclusive, o mato começa a crescer aqui. Antes era tudo capinado, tudo cuidado por esses moradores. E o mato agora toma conta desse ponto aqui de Capanema. Não tem ninguém, Gessé. Não tem ninguém. Tem alguém aí? Algum morador aí? Olha só. Mais uma casa aqui. Com cadeado. Tudo trancado. Para onde a gente for aqui, a situação é essa, Gessé. Então, aquele número que foi passado para a gente por fontes do site Alojuka de 300 famílias, a gente agora acredita, olhando de perto, que esse número é muito maior. A gente acredita que esse número seja dobrado, né? Mais de 500 famílias aí, mais de 500 residências abandonadas por esses moradores com medo. Com medo dessa facção que está aterrorizando. Porque o relato que essas pessoas passam para a gente é de que eles estão invadindo as casas, Gessé. Eles invadem as casas, buscam comida, pegam comida, arroz, feijão na prateleira, vão lá e pegam. Os mercados aqui, todos já foram saqueados. Todos os mercados foram saqueados. Se a gente quiser comprar uma água aqui, não acha agora. Farmácia fechada, várias unidades, bares aqui, não funciona. Capanema, se você quiser tomar uma cerveja, você tem que trazer de Maracujip para tomar aqui. Imagine, fazer um percurso de mais de 10 quilômetros, 15 quilômetros até, para poder tomar uma cerveja. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, três acampamentos utilizados por traficantes da Catiara foram desarticulados. Forças estaduais e federais da segurança pública participaram da operação no Recôncavo Baiano. Colchões, roupas, alimentos dos bandidos foram incendiados pelas forças de segurança. Nenhum bandido foi localizado. Vamos dar início à ocupação, ao reestabelecimento do policiamento, o reforço. Teremos diuturnamente viaturas, rondas das unidades especializadas e também da nossa Rondéspo Recôncavo, para reforçar e reestabelecer a paz na região.